Bem, olá a todos, mais um episódio aqui do podcast promovido pelo Conselho Empresarial de Inovação da PUC-Rio, do Departamento de Informática da PUC-Rio e hoje é uma honra que temos um colega de conselho, o Bertrand Chaverot, the big boss da Ubisoft para a América Latina. Então, Bertrand, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pelo seu carinho aí e a ideia dessa série de podcast é incentivar a criação de mais talentos nesse universo de games no Brasil. Temos muitos gamers, temos muitos talentos e podemos ter ainda mais talentos na comunidade de desenvolvimento, pensando, criando e divulgando jogos. Obrigado para estar aqui com a gente, Bertrand. E já começando com a pergunta, então, você está na Ubisoft há 28 anos ou mais. Quanto um pouco da sua trajetória incrível aí para a gente? Bom dia para todos, é uma honra estar aqui com vocês. Falando do mercado que vai crescer ainda mais, que já é grande, já é mais de 210 bilhões de dólares ano passado e vai continuar crescendo. Então, rapidamente, minha história é que eu tive muita sorte. basicamente, porque eu entrei numa pequena startup em 94, então vai fazer 30 anos ou ano que vem. Respondi um anúncio, eles procuravam um refe de mercado para multimídia. Era em 94, então era o início das placas de Sound Blaster. Não sei se você se lembra. Tive, eu tive algumas dessas. É, eram boas, né? Era o início também dos leitores de CD-ROM, nem era DVD-ROM. Então, em 94, era quando todo mundo ia para o multimídia. Antes, os computadores faziam bing, 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 bing. Era 8-bit o som, não tinha imagens de alta resolução. E com o lançamento do CD-ROM e das placas de som da Sound Blaster, Creative Labs, da Singapur, todo mundo queria fazer upgrade para migrar e transformar seu computador bing, 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 bing numa coisa que fazia vozes, imagens fotorealísticas. E daí a Ubisoft, que tinha 42 funcionários na época, montou um departamento para criar e vender bundle, pack. Era uma caixinha, assim, com um CD-ROM, uma placa de som e dois jogos. A Ubisoft já era distribuidora da LucasArts. Então, colocavamos jogos da LucasArts, o Dark Forces, o Rebel Assault, que foi o primeiro jogo incrível em CD-ROM da LucasArts. Então, eu comecei assim, em 94, com 42 funcionários. Deu super certo. É sempre melhor quando você pegar um cargo numa indústria que está explodindo, é difícil de errar também. Então, crescemos muito rápido e depois eu fui promovido para ser diretor de venda da França, de todos os jogos, software. E em 98, depois de 4 anos, decidi de vir para o Brasil para abrir uma filial, que sabíamos que tinha um potencial mercado grande. Ainda não tinha a Sony, nem a Microsoft, nem a Nintendo, mas queríamos ser os primeiros. Então, chegamos aqui em 98, com minha esposa e minhas duas filhas pequenas. Ficamos até 2003, voltamos, porque o mercado ainda era principiante, era pequeno. Não tinha Sony, nem a Microsoft, nem a Nintendo. Era a Gradiente na época, para quem se lembra. E a Tectoy também, que faz a distribuição da Sega. Então, em 2003, voltei para a França, fiz meu MBA, eu tinha 33 anos, fui fazer um ano e meio na INSEAD. E depois, eu passei do outro lado, passei do lado de criação de jogos. Então, eu fiz um monte de jogos com estúdios independentes. Nós fazíamos os conceitos e pegávamos, basicamente. Então, achávamos estúdios independentes na Suécia, na Espanha, na Rússia, que faziam jogos para a Ubisoft. Então, é lá que eu fiz todos os jogos para as meninas. O maior sucesso foi a linha Imagine. Fazíamos jogos aspiracionais para meninas na Nintendo DS. E vendimos milhões, porque a Nintendo tinha lançado o Nintendogs, se você se lembra. Foi o primeiro jogo para meninas com os tiros, para cuidar de cachorros. E eu tive a ideia de fazer a mesma coisa com o neném, cuidar do meu chefe. Falei, chefe, vamos fazer um jogo para Nintendo Babies. Fizemos, vendimos 5 milhões de jogos, e depois fizemos cavalos, fizemos moda, fizemos decoração. Fizemos todos os jogos aspiracionais para meninas de 7 a 12 anos. E até 2008, em 2008, eu decidi vir para o Brasil de novo para abrir um estúdio e montar uma atividade aqui. E em 2012, eu tinha 4 anos de produção de jogos aqui no Brasil, mas paramos, porque era muito difícil de importar os kits de desenvolvimento, os computadores, está tudo complicado. Então, em 2012, eu coloquei de novo meu boné de diretor de marketing e business. E foi um timing perfeito, porque foi quando chegou a Sony e Microsoft, pesadamente, no Brasil, investiram também para fazer crescer a base instalada. E desde então, crescemos bem com distribuição digital. Fomos direto para o digital, tanto para distribuição, como marketing, como tudo. E hoje, somos um case de sucesso em termos de comunidade, de criação de conteúdo, parceria com youtubers, e-sport, e esse tipo de coisa. Resumindo, maravilhoso. E vamos falar muito dessa parte de comunidade, ainda que eu sei que você é fã em um trailblazer, isso daí. Mas você comentou uma parte da criação de jogos para meninas, e eu acho que é um fato pouco conhecido, mas em muitas categorias, as mulheres são 50% da audiência. Assim, é bem igualitário, né? Ainda mais para jogos de mobile. Dos 210 bilhões do mercado de game no ano passado, tem 130 bilhões que são jogos de mobile. E somente 80 bilhões que são jogos PC e console. Então, jogos PC e console é 80% meninos, mas jogos de mobile é 60% meninas. Maravilhoso, maravilhoso. E temos que ter mais mulheres também no outro lado do balcão, ajudando a desenvolver os jogos, né? Como é que você vê essa questão de inserção feminina no desenvolvimento? Como é que é na Ubisoft isso daí para a gente trazer mais mulheres? É uma sensibilidade diferente. As mulheres vão dominar o mundo, afinal de contas. Então, é... Sabemos, já. Já sabemos. Então, como a gente trazer mais dessa sensibilidade ainda para o universo de jogos para fazer todos os tipos de gêneros? Sim, é um desafio, é verdade, porque a indústria de game, do lado da produção, é 40% de engenheiros. E depois, 30% de game design e 30% de arte 2D, arte 3D, artista 2D. Então, na parte de artista, é super equilibrado. Tem muitas mulheres talentosas. Na parte de game design, começa a ter, mas menos, porque tem menos jogadoras. E na parte de engenharia, é muito difícil de achar meninas. E eu sou super a favor, claro, de ter essa mistura. Eu também, como pai, a minha filha, que chegou com 3 anos no Brasil, hoje ela tem 28. Ela fez a Escola Politécnica Federal de Lausanne, em Computer Science, especializada em inteligência artificial e data science. Mas ela era uma exceção. E ela foi porque o pai incentivou um pouco, mas também porque ela gostava mesmo do mundo de tecnologia. Ela jogava Zelda pequena, ela gostava de matemática. Mas era uma exceção. E hoje, então, acho que tem que pensar realmente em um... É mais ou menos um problema de, mais cedo, de incentivar as meninas a não ter medo de matemáticas, a não se colocar, sabe, um teto de vidro, e dizer, ah, não, matemáticas não é para mim. E acho que precisamos de outro tipo também de engenheiros, que não são somente cabeças superfortas em matemática. E acho que a inteligência artificial e a inteligência das meninas, tudo isso vai se misturar, mas precisamos da inteligência das mulheres, que não é igual à inteligência dos homens, em termos de criatividade, de maneira de pensar. Claro que tem diferenças. Mas acho que para resolver o problema, tem que ter mais meninas nas escolas de engenharia e tem que começar antes. Outra maneira, talvez, de educar, de selecionar, de apresentar esses jobs de tecnologia. Porque você vê também a percentagem de mulheres que criam startup na tecnologia e abaixou de 5%. E isso não cresce. É um problema. É um problema societal também, acho. Mas é muito importante pensar nisso. Sim. E a Ubisoft está super cometida nisso. A Ubisoft tenta muito trabalhar sobre isso. Não, é muito bom. Inclusive, quando eu assisti o Ubisoft Forward de 2023, e tinha o vídeo da plateia, e era impressionante. Assim como era muito equilibrado, muito diverso, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Mas já que você falou que sua filha estudou AI na França, queremos trazer ela para o podcast. Na Suíça, na Suíça. Suíça. Um podcast dedicado à AI da PUC também, para fazer essa ponte do Oceano Atlântico. Muito legal. Muito legal. E, Bertrand, você viu ao longo desses 30 anos muitas transformações da indústria de jogos. Você falou, começando aí, quando surgiu a Sound Blaster, e aí os bundlings com o CD-ROM, assim, o growth hacking, né? Como a gente fala hoje em dia. E como você vê essas fases da indústria de jogos, e o que você vê pela frente? Isso é a beleza dessa indústria, porque a indústria de game é uma mistura de tecnologia, então sempre tem inovações. arte, então sempre tem que colocar as coisas mais bonitas, os talentos mais incríveis. E entertainment, entretenimento. Então, sempre inventar os novos gameplay, os game design. E está tudo relacionado. Então, quando tem uma nova tecnologia, pode trazer um novo game design. Tem um exemplo que eu gosto muito, foi o exemplo da Xbox, que a primeira Xbox chegou com muita capacidade para fazer efeitos de luz, de transparência, de escuridão. E a Ubisoft criou o jogo Splinter Cell, que tem um game design baseado sobre o fato de se esconder e de jogar com a escuridão e infiltrar na noite. Então, é super legal ver isso e não para. Sempre tem coisas que chegam, novas tecnologias. Depois, a criatividade das pessoas, como usar essas novas ferramentas, essas novas possibilidades. E a Ubisoft sempre tem essa vontade de ficar na frente, pioneiros disso. E onde estamos indo? Estamos indo em muitas direções. Mas é um momento muito interessante para todo mundo que trabalha nessa indústria ou que quer trabalhar nessa indústria. Porque tem todo o mercado de mobile que está explodindo. Você viu na última conferência da Microsoft que eles anunciaram que o Assassin's Creed Mirage vai rodar no iPhone 15, no início de 2024. Então, isso é uma convergência também que está redistribuindo as cartas. O Mirage também vem com muitas funções super avançadas em termos de efeitos visuais com a Intel. Então, temos toda uma campanha de marketing também com a Intel para mostrar a tecnologia deles que estão competindo com a NVIDIA. Então, cada um tem que mostrar um pouco o que ele faz em termos de hardware para o display das imagens e de AI. E também anunciamos faz poucos dias um super projeto para o futuro com a Meta Facebook que financiou um jogo Assassin's Creed para o Oculus Quest 2 e para o Oculus Quest 3 que vai sair em breve. E vai ser o primeiro jogo Assassin's Creed de super qualidade no mundo virtual. E é muito impressionante. Chama Assassin's Creed Nexus e vamos lançar dia 16 de novembro. Em breve. Então, estamos avançando em todas as frentes. Também continuamos investindo no cloud gaming. Temos o Ubisoft Plus que é o nosso canal de streaming. Você paga uma assinatura de 50 reais se você tem acesso a todos os jogos de Ubisoft. Temos toda a tecnologia também que foi desenvolvida com Google e Amazon que estão tentando também fazer essa coisa de streaming nas nuvens. Então, tudo está se misturando entre mobile, cloud gaming, metaverse, realidade virtual, realidade aumentada. Não tem limite. Só tem limite da criatividade das pessoas. E acho que muitas das inovações no futuro vão vir de empresas pequenas também. Como sempre. Não são sempre os grandes publishers como Ubisoft, como Activision, Microsoft que fazem essas inovações radicais. Então, tem que apostar também nos pequenos. E para o Brasil é legal. Porque o Brasil é um país que não tem grande publisher. Mas tem um monte de talentos de times pequenos super criativos. E como vimos com a Lua na PUC que é um exemplo do passado. Mas que mostra que no Brasil você pode ter inovações radicais que mudam tudo. Sim, super. Você deu um spoiler já de algumas perguntas minhas. Mas eu vou voltar nelas depois sobre AI e Virtual Reality. Mas você comentou também disso da multidisciplinaridade. Tem muitos tipos de talentos que precisa. E eu vou ser um pouco monótono em sempre comentando do Ubisoft Forward. Porque eu achei incrível. E está disponível no YouTube. Todo mundo pode assistir. É realmente muito legal. que é esse evento que apresenta os lançamentos da Ubisoft, certo? E teve uma sessão sobre o Assassin's Creed. Que eu particularmente adoro. Só que era uma sessão com arquitetos. Então não era com engineers. Não era com designers. Era com arquitetos. Arquiteto de civil engineer. Então eles criaram o Video Game Urbanism Teaching Studio. Para trabalhar com estudantes. Para promover o uso de game engines no processo de design arquitetônico. E a pessoa que estava representando eles, o Luke Pearson, comentou. Poderíamos usar jogos e espaços virtuais como uma forma de quebrar barreiras e convidar as audiências para participar em design arquitetônico. Há uma relação importante entre arquitetura, urbanismo e videogames. Aqui no contexto da PUC-Rio, então, uma universidade que vai muito além do departamento de informática. Acho muito interessante esse universo de jogos que claramente é multidisciplinar. e uma das pontes para conectar esses outros departamentos. Certo? Como a gente cria essas pontes? O certo é ter um projeto para unificar talentos e um pouco de graninha, um pouco de dinheiro para financiar e fazer prototipos. Isso é a beleza da tecnologia que dá para fazer prototipos com pouco dinheiro e ser capaz de mostrar ideias de maneira concreta. E é óbvio que videogame é uma coisa que vai centralizar tudo. Desde arquitetura dos mundos virtuais, inteligências artificiais para todos os NPCs, Unplayable Characters, inovações gráficas para fazer mundos mais realistas possíveis. Integra tudo. Tem música nos jogos, tem atores, tem franquia de quadrinhos, franquia de cinema. O nosso próximo grande lançamento depois do Assassin's Creed Mirage vai ser o Avatar. Então, faz três anos que estamos desenvolvendo esse jogo com a Disney. Desculpe. E é um bom exemplo de... Não é uma graninha, porque são projetos de centenas de milhões de dólares. é muito dinheiro. o jogo tem que achar um público grande para mostrar o que dá para fazer, transformando um filme onde você está passivo num mundo 3D interativo onde você é o herói. vai ser lançado no início de dezembro. É um bom exemplo também, um projeto super, super caprichado que uniu pessoas do mundo inteiro. O estúdio principal foi o estúdio da Suécia, do Ubisoft. Mas trabalhamos com outros estúdios, com outros talentos externos e muito perto do time do James Cameron, que é o diretor do filme. E acho que o resultado vai agradar muito as famílias. Vai ser... O jogo, para mim, vai ser a venda do fim do ano para as famílias. Sabe? Você quer um jogo para compartilhar uma aventura num mundo maravilhoso, que você pode jogar com seu filho ou sua filha, e que a mãe vai olhar um pouco também e talvez vai começar a jogar com o pai e os filhos. Vai ser um jogo interessante e o Ubisoft apostou muito nesse jogo, que foi um pouco atrasado para ter a pequena história, porque uma parte dos desenvolvedores estavam na Ucrânia. Tínhamos criado o Ubisoft Kiev na Ucrânia, que fazia uma parte dos personagens dos bichos e com a invasão do país tivemos que parar tudo. Então também atrasou um pouco o projeto, mas vai ser lançado esse fim do ano no mundo inteiro. P5, PC, Xbox, Xbox. Ansioso, ansioso para jogar. Eu vi as demos e são incríveis. Inclusive, quando eu estava vendo sobre as demos, não era especificamente do Avatar, mas um outro jogo que está sendo lançado pela Ubisoft, acho que um first person shooter, inclusive foi um public beta. Então, antigamente, assim, antigamente, assim, não, é tudo very close e aí quando a gente lança, a gente, o Hope for the Best, que está tudo certo, tudo perfeito, está cada vez mais se conectando com as comunidades, inclusive durante o desenvolvimento mesmo as principais empresas como a Ubisoft. E aí a gente entra nessa parte aqui que eu sei que é uma paixão sua, que é ser marketing em comunidades. E no Ubisoft Ford também, o stream, na verdade, começa com o testemunho de streamers, de jogos, youtubers, twitchers, depois emenda em esports, e o que eu achei muito legal é que começa com o brasileiro, o Carl Alemão, e o anúncio de um docu-series, ou seja, um conteúdo que não é um gaming content, um docu-series. Então, também tem uma multidisciplinaridade na forma de você divulgar os games hoje em dia. Não é só ads, splash ads, não television, etc. Então, eu sei que você é fã disso, cria esse conteúdo como alavanca de marketing. Conta um pouco da sua visão, essa visão moderna de como divulgar jogos e que se aplica muito às outras coisas. Sim. Content is king, que todo mundo fala. Conteúdo é rei. Desde 2012, começamos, na verdade, a investir principalmente em conteúdo digital. Fechamos a partir de 2014 primeiro o contrato com o Felipe Neto, que na época tinha uma empresa de youtubers. E para a pequena história também, eu fechei com ele porque minha filha, sempre a minha filha maior, que tinha na época de 17 anos, ela me falou, não pai, você tem que conhecer esse Felipe Neto, ele fala de tudo, é muito inteligente, você devia fazer coisas com ele. Então, pedi para a minha gente marketing de entrar em contato com ele, ele era carioca, ele veio aqui, ele veio em Bastante, para São Paulo, e fizemos o primeiro contrato com youtubers que iam fazer conteúdos cada semana para o canal da Ubisoft. E deu muito certo, depois o Felipe vendeu a empresa para a Webedia, que é uma empresa francesa, que chegou aqui também para investir nessa parte de mídia e Mediatek. E continuamos crescendo com ele, depois agregando outras empresas de youtubers, trabalhando também com alguns youtubers em direto, pegando muitos youtubers também pequenos ou médios, que gostávamos muito e faziam eles crescer com nós. Então, um dos melhores exemplos disso é o Rato Borachudo, que virou, ele era analista de 22 anos num banco brasileiro no Rio, e pegamos ele porque gostávamos dele, achávamos muito inteligente, muito engraçado, e depois de três meses com nós, ele largou o emprego lá no banco, no Rio, e hoje é um dos youtubers mais maiores do Brasil. Tivemos mais, faz menos tempo, também uma boa surpresa com o Defante. O Defante começou com nós, fazendo vídeos muito engraçados, era amigo do Michael, que é um dos criadores de conteúdo da Ubisoft Brasil, e o Michael contratou ele para começar a fazer vídeos, e o rapaz, que tem um talento incrível, cresceu, cresceu, e depois ele foi trabalhando com outras marcas, e hoje é um dos mais famosos do Brasil. Então, eu acho essa coisa de conteúdo muito legal, porque é longo prazo. Não é como antes, antes você tinha o lançamento de um produto, você colocava 10 milhões de dólares, fazia uma campanha na TV, nas principais mídias de TV, e estava feito, um pouco de outdoor, um pouco de rádio, um pouco de imprensa, e estava feito. Hoje não dá mais para fazer isso, tem que realmente ter tempo de criar comunidade, de criar conteúdo que tem valor, de criar rotinas, de criar um tom para a sua comunicação digital também, e de usar muito bem todas as ferramentas de MediaBuy para acelerar o que funciona bem. E o segredo para mim é isso, são essas duas pernas. Uma perna de conteúdo, que é um conteúdo sempre muito relevante, muito engraçado, muito ser diferente, muito real time, e uma segunda parte, que é o Tudo que é MediaBuy, para realmente colocar o dinheiro onde faz sentido. Então, não faz sentido acelerar uma coisa que não pega. Se não pega, não pega, esqueça, faça outra coisa. se pega, e que é importante para você, essa informação, coloca dinheiro, e coloca, e coloca. Então, isso que fizemos nos últimos 10 anos, que hoje nos levou a ter muitos conteúdos super legais, e o que você falou que é bem interessante, que depois é o metaconteúdo, o conteúdo que você faz sobre o conteúdo que você já fez. Então, por exemplo, como começamos em 2012, 2013, já temos muitos conteúdos de 2012, 2013, que são super vintage, muito engraçados, tipo o youtuber, que na época tinha 20 anos, que tinha espinhas, era gorducho, e que hoje virou modelo, sabe? Vamos fazer conteúdo sobre isso. É divertido ver a evolução das pessoas. Então, esse conteúdo sobre o conteúdo que você falou lá de documentários, fazemos cada vez mais. E no esporte, ainda mais importante que esporte, são competições de videogame, então, todo mundo conhece. Tem 5 ou 6 jogos no mundo que são super super fortes, ou League of Legends, ou Counter-Strike, ou Valorant, ou Overwatch, Dota, FIFA, e Rainbow Six. Nosso Rainbow Six Siege, que saiu em 2015, então, já faz 8 anos que fazemos conteúdo, torneios, e trabalhamos muito essa relação também com os times de esporte, para fazer crescer o ecossistema, ter bons relacionamentos, ajudar eles a crescer, a ganhar dinheiro nos torneios, a ganhar dinheiro em todos os processos de revenue share, sobre venda de conteúdos digitais dentro dos jogos. E esse ecossistema, quando funciona bem, é genial, que todo mundo ganha. Para você ter uma noção, eu vi ontem os números, estamos preparando uma análise, vou te dar números em avião primeira, o Rainbow Six Siege, entre todos os times que competiram nas competições mundiais, o Brasil é o primeiro país no mundo em termos de ganhos financeiros, quando você soma todos os prêmios que os times brasileiros Liquid fez, W7M, esses times grandes, você chega a mais de 6 milhões de dólares que eles receberam em prêmios que eles ganharam na competição mundial, segunda vaga, medalha de bronze, é o primeiro país, segundo país, nem o país, é a Europa que chega a 5 milhões, depois os Estados Unidos 4 milhões, mas o Brasil já recebeu mais, os times brasileiros receberam já mais de 6 milhões de dólares, não são reais, são dólares. então isso cria um ecossistema também que se autossustenta e que justifica e se o jogo continua crescendo, vamos anunciar coisas muito legais para o futuro de novos times que vão entrar, novas equipes, porque tem audiência, tem dinheiro, tem tecnologia, o jogo vai se tornar free-to-play daqui a pouco, hoje ainda é pago, então é super impressionante também de ter um jogo free-to-play, que não é free-to-play, que seja tão grande no nível mundial, então quando ele vai se tornar free-to-play, vai ter ainda mais potencial de crescimento em países como o Brasil, e também ano que vem vamos ter o Rainbow Six para o mobile, então vamos para dois eixos super estratégicos, free-to-play e mobile para essa marca e o esporte ao redor vai continuar crescendo mecanicamente. Então isso, comunidade e media buy para acelerar e tudo isso ao redor de esporte e um competitivo onde as marcas grandes estão entrando também. Isso é uma coisa legal de comentar que todo esse crescimento está atraindo muitas marcas, porque hoje os jovens de 12, 15 anos passam mais tempo assistindo torneios de League of Legends, de Rainbow Six, Valorant, do que assistindo jogos de futebol ou jogos de NBA ou jogos de qualquer coisa. Então isso é uma tendência também e não vamos voltar para trás. Sim, exatamente. E essa era exatamente a minha próxima pergunta, mas claro que como você é especialista você já adiantou. O mercado de games acho que é 10 vezes maior do que o mercado de cinema, e isso só acontece por conta justamente da audiência, o envolvimento dos jovens, das pessoas por muitas horas com isso. E é isso que eu ia falar, tem esse outro lado da moeda que não são só as empresas de jogos que estão se alavancando em comunidades de games, influenciadores, criadores de conteúdo, mas está vendo cada vez mais marcas não ligadas ao universo de games, fazendo campanhas de comunidades, criadores de conteúdo. A gente investiu recentemente numa empresa chamada Final Level, que faz isso, liderada por uma mulher. No nosso novo fundo atualmente metade das empresas que a gente investiu são lideradas por mulheres, então a gente está fazendo um pouquinho do nosso papel. e eu estava pesquisando aqui no Brasil para o Santander, não tenho relacionamento nenhum com eles, é um banco que fez parceria com a Liga Brasileira de Free Fire, tem um programa de bolsa chamado Gamer Pro, com bolsas gratuitas para as pessoas se desenvolverem em jogar, e eu tenho que pesquisar mais sobre outras empresas que estão se envolvendo com esse universo de gamers, até para trazer os envolvidos aqui para o nosso podcast, para incentivar a comunidade. E as métricas, como estou na Final Level, eu vejo no Conselho as métricas de conversão das campanhas associadas a esse universo são incríveis, incríveis. São superiores a campanhas para demografias mais genéricas. Como você vê, então, a gente aprofundando um pouco, você já deu um pouco de um spoiler, a entrada das marcas nesse sentido mais amplo, não só empresas de gamers, se envolverem com o universo de gamers? Estamos numa fase de pioneirismo para essas marcas. As marcas que vão para esportes são as marcas que têm mais coragem, porque é novo ainda. Tem alguns freios, por exemplo, para nós, o Rainbow Six é um jogo de tiro, cinco terroristas contra cinco antiterroristas, então, tem armas, tem mortos, bom, é um jogo, mas comunicar uma mensagem de armas, então, não é muito legal, não é possível para todas as marcas associar a imagem deles com isso, mas já tem muitas coisas que estão acontecendo dentro do esport, dentro dos metaversos como Fortnite ou Roblox, que já trouxeram muitas marcas também, e para nós, é óbvio que é um caminho essencial, então, não é colocar marcas em tudo, porque também, se não, eu quero criar uma mercantilização do gaming, então, nosso próximo jogo Avatar, tem nada a ver com publicidade, nosso próximo jogo Star Wars, tem nada a ver com marcas, Assassin's Creed também, porque se passa no passado, então, não tinha marcas na época, mas, já fizemos um perfume Assassin's Creed, para se divertir em termos de marketing, e já falamos muitas vezes se um dia vai acontecer com marcas tipo Procter, Unilever, para fazer um deodorante para meninos, ou do Assassin's Creed, ou do Rainbow Six, porque quando você joga muito, você começa a suar, e o adolescente não gosta de ter um cheiro de forte, que é normal, então, tem muitas maneiras de vincular marcas grandes com o mercado de videogame, mas as marcas que fazem hoje ainda são um pouco pioneiras, e também porque para nós não é um mercado tão grande em termos de faturação, então, preferimos colocar mais dinheiro em tecnologia, em pesquisa, R&D, do que em vendedores para fazer parcerias, então, o que decidi na América Latina é trabalhar muito com agências, tem várias agências boas para fazer essa intermediação, e nos conectar com as marcas, e já fizemos coisas muito legais com a Coca-Cola e Just Dance, fizemos com maquiagem Mac também, Cosméticos Mac, fizemos um torneio Just Dance em toda a América Latina, muito com marcas endêmicas, claro, como marcas de computador, Lenovo é um patrocinador do Rainbow Six feminino, marcas, estamos trabalhando agora Asus para lançamento dos jogos para mobile, temos muitas coisas pela frente, já fizemos também com McDonald's e os coelhos malucos, menu kids lá, tanto, um monte de coisas, para nós não é essencial, mas é bom ver que as marcas estão vindo para nós, mas o importante para nós é achar as marcas que realmente têm uma afinidade com o nosso território de marca, e o meu objetivo no Brasil é trabalhar com essas agências para fazer a intermediação e escolher quatro ou cinco marcas que têm muito a ver com a Ubisoft, por isso que falamos muito com a NVIDIA, por exemplo, porque a NVIDIA tem muito a ver com nós, somos muito complementares, eles têm tecnologia um pouco fria, mas top da tecnologia, e nós temos universos quentes, comunidades jovens, então é legal. Então, o meu sonho é ter uma marca de tecnologia, uma marca de telco, uma marca de roupa, uma marca de bebida, uma marca de outra coisa, e com isso, fazer um namoro de três, quatro, cinco anos e estar sempre juntos, fazendo coisas, que tem que ter marcas também, que tem um departamento de marketing bem criativo e que não tem medo, porque entrar no mercado de game, pode ser polêmica também, pode ser coisas, então tem que se conhecer bem, e não é para fazer uma operação de uma vez, para mim, o interessante é, eu acho que os gamers gostam muito disso, de ver que tem marcas que têm uma história juntos, que estão crescendo juntos, que fazem coisas, que inovam juntos, e é isso que eu quero fazer com quatro, cinco, seis marcas no máximo, e já temos bons contatos com várias, e uma das coisas importantes para nós no futuro, em breve, vai ser o torneio do Rainbow Six, vai ser a final mundial do Rainbow Six Invitational, em fevereiro de 2024, e para a primeira vez, vai esse torneio de 15 dias, com os 16 times mais fortes do mundo, tem mais de 3 milhões de dólares para ganhar, então é muito dinheiro, muita gente, muita audiência, vamos fazer em São Paulo, em fevereiro de 2024, no ginásio Ibirapuera, já vendemos quase todas as vagas, para todos os assentos, já tem 7 mil a cada dia, para as fases finais, e estamos começando agora a procurar patrocinadores, então, se tem um diretor de marketing aqui, corajoso, que quer investir no esporte, Rainbow Six, Brasil, 24, é um lugar bem legal, vamos atingir mais de 2 milhões de viewers nas fases finais, e no Brasil, temos 5.6 milhões de jogadores do Rainbow Six, e essa marca só vai crescer, porque como já falei antes, vamos adicionar ano que vem o mobile, o Rainbow Six Mobile, que é free-to-play, e o Rainbow Six PC free-to-play também, então, as marcas estão chegando, e nós, temos que nos dedicar um pouco mais também, para um pouco, para, que nós não somos vendedores de inventário de mídia, mas, estamos, mecanicamente, nos tornando empresas de mídia, e esse ano também, vamos anunciar no Brasil Game Show, que aconteceu dia 12 de outubro, nosso canal de TV, que se chama Ubisoft TV Brasil, que é um canal TV OTT, over the top, então, você pode assistir em todas as TVs conectadas, Samsung, LG, estamos na Pluto, você pode assistir no seu celular iOS, Android, na internet, e colocamos nessa TV todos os programas que fizemos para YouTube, para Instagram, para TikTok, e colocamos o melhor da Ubisoft dentro dessa TV, tem também todos os desenhos animados dos coelhos malucos, que colocamos de manhã, quando as crianças tomam o café da manhã, nessa TV também colocamos ao vivo todos os torneios do Rainbow Six, então, vai ser um lugar para ver todas as coisas que acontecem sobre Ubisoft, e hoje, temos quase 2 milhões de unique viewers por mês, então, é muita gente, e nós não vendemos publicidade ainda, porque não temos tempo, porque, bom, são valores pequenos, você vai ganhar pouco dinheiro com isso, mas já é um dinheiro, e é só o início, nem fizemos o lançamento oficial, vamos fazer isso, então, como eu falei no Brasil Game Show, dia 12 de outubro, e com a Pluto, você conhece a Pluto, Túlio? Pluto, que é parceiro no seu canal, somos, né, somos o canal de game deles, e eles são incríveis, o crescimento deles é tudo gratis, porque é um Netflix gratuito, para resumir, para quem não conhece, e eles têm canais de tudo, 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 e tudo é gratis, porque é pagado pela publicidade, então, somos super felizes, e nosso conteúdo que fazemos desde 2012, 2013, tem muito valor, porque é um conteúdo super brasileiro, tudo em português, que já foi comprovado, então, é engraçado, é legal, é interessante, e temos de tudo, temos talk show, temos making of, como fazer um joystick com o branding do Assassin's Creed, por exemplo, temos um monte de programa, e está tudo bem organizado, como na Netflix, tem o programa, e a temporada 1, temporada 2, você pode escolher o episódio que você quer ver, e vamos continuar, todo o nosso budget marketing, agora, 70% está investido em criação de conteúdo, então, nos força a todos também a aumentar o nível de produção, de production value, que colocamos em nossos conteúdos, porque vai direto para a TV agora, e temos muitas ideias super engraçadas, porque o nosso público é o Gen Z, Millenior, que tem 12, 25 anos, e eles têm medo de nada, e eles querem ver conteúdos novos, então, vamos misturar videogame e magia, vamos misturar tecnologia, game, educação, sempre de um jeito interessante, o último programa que lançamos foi com o LeVagon, que é uma startup que virou grande agora, que faz formação e programação, e fizemos vinheta quase 2 minutos sobre assuntos de programação, o que é um AI, o que é o debugging, o que é físicas nos jogos, e uma coisa que realmente gostaria muito de fazer com a PUC também, ter uma linha de conteúdos juntos, que agrega muito valor, colocar uma empresa educacional, com reputação forte, um publisher de game, e fazer um conteúdo curto, porque nossos jovens têm uma capacidade de concentração também que é limitada, e de um jeito engraçado e educativo, e quando você faz isso, pega, porque é isso que eles estão procurando, então, vamos continuar, então, temos muito conteúdo, e as marcas também têm interesse para investir em conteúdo que fala de educação, que fala de tecnologia, que fala de entretenimento, o mundo é nosso, temos nossa TV e não temos mais que pagar, que deixar todo o dinheiro para Mark Zuckerberg ou Google, vendemos nossa publicidade agora, é legal isso também. É, mas o YouTube eu acho incrível, eu consumo muito conteúdo de game developer, ou histórias de jogos, é incrível o que está disponível hoje em dia. Sim, mas todo o dinheiro vai para Google, então, o rapaz que faz conteúdo legal, é Google, vende a publicidade, e dá, bom, os YouTubers ganham bem também, os grandes, mas todos os pequenos, os médios, eles trabalham gratuitamente para essas mídias sociais, e é importante reequilibrar, e com essas novas ferramentas de over the top, acho que tem muitas marcas que vão criar os canais deles também, para ter essa conexão direta com os fãs, com a comunidade, e monetizar um pouco esse inventário de mídia. Não, é legal. É o futuro, desintermediação das mídias também. Sim, de certa maneira, o próprio YouTube foi a desintermediação, tinha os grandes gatekeepers da audiência, e agora qualquer um pode ter sua própria audiência dentro dessas plataformas, e claro que isso vai continuar evoluindo para ter cada vez menos intermediários entre o Customer Acquisition e a própria monetização do seu próprio conteúdo. Agora, eu vou pedir um super exercício de imaginação seu, Bertrand. imagina que eu sou um jovem que já precisa de muita imaginação, tá? Agora, imagina que eu sou um jovem cheio de vontade e talentoso, então eu preciso de mais imaginação ainda, tá? E quero entrar nesse mundo de criação de jogos. Como você vê essa jornada para eu começar, assim, eu deveria fazer meu próprio Small Game Studio, chamar algumas pessoas para fazer comigo, o designer ou o programador, dependendo de quais sejam os meus talentos, e ralar aí por dois anos no desenvolvimento disso, obviamente, escutando muito a comunidade, ou ir trabalhar para um bigger studio, como você falou, assim, vocês têm toda essa tecnologia, todo esse canal de distribuições incríveis à disposição, e além disso, assim, também tem a escolha de mobile ou console games. Então, como você vê isso nesse exercício de imaginação que eu sou um jovem com talento? Eu acho que os dois caminhos existem, você pode entrar numa empresa grande fazendo, tendo um curso, um curso clássico de escola de engenharia, depende muito também se você é mais do lado da engenharia ou do lado do artístico, mas, no geral, se você quer fazer uma coisa realmente disruptiva, eu acho que o melhor realmente é montar um time, um core team de três, quatro pessoas com competências complementares e trabalhar para fazer uma coisa muito inovante, que inova muito, e, ao mesmo tempo, continuar estudando para, se não funcionar esse projeto, ir para um ramo mais clássico. e o bom de desses, vou falar de novo da minha filha, desculpe para os meus dois outros filhos, que eu não falei deles, mas a minha filha mais velha, ela fez essa escola de computer science e hoje ela podia ir numa empresa de videogame, numa empresa de finanças que quer fazer data science e ela, como muitos jovens de hoje, ela decidiu de criar a empresa dela. Então, acho que é uma coisa que é bem gritante hoje entre os jovens que são bem formados, que têm potencial e que eles são muito afins de criar a empresa deles. Eles viram todos jovens, criam startup e viram milionários, que é uma imagem super positiva desse caminho e acho que é bom, mas, ao mesmo tempo, tem que ir para esse caminho e ter um plano B também, que não é todo mundo que vai se tornar o Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Então, acho legal de ter esses projetos e é um super formador também, de trabalhar em time, trabalhar com um game designer, trabalhar com dois artistas, entender as imitações da tecnologia, da arte e é um super exercício, mas o... Desculpe, o material também é um caminho mais tradicional. Plano B. Não, muito bom, muito bom. Concordo com você, tem uma infinidade de caminhos possíveis aí para ser seguidos pelos jovens. Acho que essa é a beleza desse momento no tempo que a gente está e traremos alguns desses aqui para essa série de podcast também. Uma coisa, um caminho para dar um exemplo de um lugar onde eu acho que tem muito potencial é pensar um game design baseado sobre AI generativa. se lembra dos jogos da época quando éramos jovens em estúdio Jogos e Aventuras da LucasArts, Sam & Max, Dave of the Tentacle, The Dig, lembra desses jogos? Joguei muito Dave of the Tentacle, muito, muito. Mas você de novo spoiler da minha próxima pergunta que era justamente sobre Ubisoft La Forge, todos os desenvolvimentos da Ubisoft de AI, então já vamos seguir nisso daí. Sim, mas só para concluir, então acho que esse tipo de jogos, repensar o jogo de aventura adicionando AI generativa, já tem um potencial ilimitado de jogos de aventura muito mais interessante, universos muito mais ricos e muito mais abertos. Em qualquer jogo hoje você pode ter uma AI que vai responder como se fosse Napoleão. Então você pode ter um jogo que se passa na época da Revolução Francesa, você encontra o jovem Napoleão como foi o caso do Assassin's Creed Unity, mas no Assassin's Creed Unity quando você falava com o Napoleão era tudo scriptado. Então você ter uma pergunta e responder hoje você vai ter um jogo no qual você vai encontrar o jovem Napoleão e você vai falar para ele. Ele vai te responder a sua pergunta do jeito que o Napoleão teria respondido sobre estratégia militar, estratégia de não sei o que. E isso é incrível porque essas AI muitas vão ser open sources, então todo mundo vai poder usar e não tem limite de tecnologia, isso é o limite da criação dos rapazes que vão fazer jogos de aventura que vão criar emoções muito intensas e aventuras muito originais. Porque esse gênero morreu, esse tipo de jogos de aventura, mas achou que tem muito potencial porque o ser humano adora storytelling. storytelling. Mas Ubisoft está relacionando com o software agora, né? Sim, mas é um jogo de ação. É outra categoria, sim, 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 mas tem um saudosismo aí também. Mas só para concluir, então, sobre a sua pergunta sobre se você fosse um jovem hoje, eu iria muito para AI e como criar game design ao redor da AI generativa e fazer isso simples no mobile e com um reward bem concreto. Então, eu fiz um jogo de aventura para encontrar novos amigos, novas amigas baseados sobre inteligência, cultura e desafios engraçados. Tem muitas coisas para fazer. Muitas, muitas, muitas. Eu estive em Iotin esse final de semana, não sei se conhece, o museu maravilhoso e quando você vai nesses museus, fica claro que não tem um monopólio sobre o que é a criatividade. Cada pessoa tem a sua visão muito particular, muito peculiar, uma criatividade incrível, muito inspirador que não tem um molde de como fazer um jogo de sucesso, a forma de fazer um jogo de sucesso. Acho que tem um universo de possibilidades aí. E o Mid-Journey, o Tchad GPT 15, não vão tirar a criatividade, não vão ser a criatividade última. Vão ser ferramentas para pessoas que têm muita criatividade fazer coisas ainda mais criativas, ainda mais rápido para poder testar, ampliar, modificar de um jeito super econômico. Usamos muito o AI já na Ubisoft Brasil para fazer conteúdos, mas o segredo é que no início tem alguém inteligente e criativo que faz o pedido e no final tem essa pessoa ou outra pessoa do mesmo perfil que vai afinar, modificar e validar para fazer um conteúdo que seja super legal. Maravilha, Bertrand. Espetacular a conversa. Muito obrigado aí pelo seu tempo inspirar os jovens ou quem precisa de imaginação para ser jovem como eu a se envolver mais nesse universo de games. Joventude, quilometragem e bom um carro bem revisado regularmente. Vai mais longe. Realmente, acredito que tem muitas coisas para fazer também com o mundo educativo. e o que você faz com a PUC é super legal porque essa ideia de cluster entre empresa, universidade, pesquisa tem a mistura ideal para fazer coisas realmente diferentes. Vamos fazer mais coisas e obrigado por participar do conselho também ajudando a fazer essa ponte Bertrand de coração. Muito obrigado. A disposição, Tullio. Abraço. Au revoir. Um bom dia para todos. Au revoir. Tchau. Tchau. Tchau.